Oi pessoal, tudo bom? No Brincando de Aramaria de hoje, a receita vai ser essa maravilha aqui. Não, não é o enraladinho de salsicha que eu já ensinei pra vocês. Inclusive, eu vou até deixar a receita dele aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá conferir. Mas lá vocês têm que preparar toda a massa. Esse é muito mais simples, então vamos pro passo a passo. Os ingredientes são massa folhada, queijo cheddar e salsicha. A quantidade é a gosto, depende de quanto você vai fazer. Vamos lá. O tamanho que a gente vai fazer depende. Eu decidi seguir o tamanho da salsicha, eu cortei ela no meio. Então aqui está a massa folhada, eu vou colocar o queijo aqui, vou colocar a salsicha. E aí eu vou cortar o topinho assim, ó, do tamanho da salsicha, tanto do queijo quanto da massa. E eu vou deixar sobrando um pouquinho aqui, só vou acertar. Eu deixo sobrar um pouquinho, pra na hora de enrolar, ela enrolar inteira e não ficar nenhuma parte de fora. Não precisa de nada pra grudar, a massa mesmo gruda e ele fica assim, ó. E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 220 graus Celsius por aproximadamente 15 minutos. Bom, depois de 15 minutos no forno, tá quase pronto. E só pra dar uma douradinha, eu vou pegar uma gema, ó, e vou pincelar bem pouquinho por cima da massa. Dica de vovó, pinga uma gotinha de óleo na gema. Só uma gotinha pra dar mais brilho. E aí, leva de volta pro forno. Depois de você deixar dourar, é só tirar do forno e servir, ó. Cara, tava ansiosa por este momento. Colocou cheddar. Não tem como dar errado, tá maravilhoso. E a massa, ela tá esfarelando assim na boca. Tá muito, muito bom. Teste essa receita em casa, usem a hashtag Brincando de Ana Maria nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!